Fala minha família do Tudo Nosso Nada Deles, hoje vou começar o vídeo assim ó Parabéns galera Azulina, porque essa palmas, porque essa alegria, é galera, nossa dívida está perto de chegar ao fim Isso mesmo, graças a você, graças a mim, graças ao pessoal do projeto, graças ao seu Francisco que doou uma saca de cimento Graças ao seu Ricardo que contribuiu com seu Pix, graças a Roberta que deu dinheiro lá atrás Graças a todos vocês, ao Fábio Bentes em especial em saber administrar esse dinheiro Em saber como usar esse dinheiro, a diretoria em geral Vocês não tem a ideia e a noção que isso vai representar para o Clube do Remo futuramente Vocês já imaginaram o Clube do Remo ano que vem numa Série B ou numa Série A, quem sabe, com dívidas na Justiça do Trabalho zerada Já se imaginaram de tanto de jogador que vai se oferecer para jogar no Clube do Remo Já imaginaram tanto que o Remo vai poder crescer estruturalmente, internamente, administrativamente Fazer planos para construir um CT, quem sabe comprar um ônibus novo Quem sabe invertir mais no NASP, apesar de agora em abril já começar lá as obras do NASP A segunda parte das obras, na verdade, porque o NASP já está de vento em poupa O quanto será importante, principalmente, em formar um bom elenco Colocar o dinheiro em áreas sociais do Clube Colocar o dinheiro em outros esportes Ou seja, aquele dinheiro que fica bloqueado e vai para o TRT Para a Justiça do Trabalho Será tudo nosso Para fazer isso que eu acabei de falar e muito mais Então isso é muito importante A dívida do Remo hoje Está em 3 milhões e 600 mil reais A dívida trabalhista, tá? Já esteve em 15 milhões de reais aí Há 5, 6 anos atrás a dívida era 15 milhões de reais Algo absurdo De balbúrgias que faziam com o Clube Falcatruas E outras e outras coisas aí que é melhor nem mencionar Porque a gente sabe que aconteceu dentro do Clube Hoje a nossa dívida é 3 milhões e 600 mil reais Porém, com o bloqueio da Cota, da Copa do Brasil A primeira, tá? Que houve E os bloqueios que vão ter até o final de 2021 Esse valor vai chegar em 3 milhões e 400 mil reais Sobrando assim uma dívida de 200 mil reais para 2022 Pessoal Me digam Um clube no Brasil hoje Que ao final do ano de 2021 Pode ter apenas 200 mil reais De dívidas Acredito que nenhum clube Talvez aí a Chapecoense Vou até procurar saber Né? Que é um clube aí Passou por algumas dificuldades Depois daquele trágico acidente Mas enfim Acredito que nenhum clube do Brasil Do tamanho Da grandeza do Clube do Remo Deva só isso de dívida Outra notícia Maravilhosa A Cota da Copa do Brasil Né? Da segunda fase Desbloqueada, galera 675 mil desbloqueada Sabe por que foi desbloqueada? Não é porque o Fábio Bentes é bonzinho Não é porque o juiz da oitava vara do TRT é bonzinho Não Que o Remo vem cumprindo rigorosamente O que se propôs a fazer E aí nessa pandemia que vivemos Nessa situação O excelentíssimo foi lá e Mandou desbloquear Sabe por que? Que o Remo é pagador Nato Das suas dívidas Se assim não fizesse Se fosse aquela sacanagem lá de outrora Vamos deixar bloqueada aqui Ande-se O Remo não paga Não pensa em ninguém Então vamos fazer do mesmo Não vamos pensar nisso Mas não Desbloqueou Porque o Remo honra seus compromissos Então está desbloqueada A Cota da Copa do Brasil 675 mil reais E foi desbloqueada E além disso O Remo está com pagamento em dia Tanto de jogadores De funcionários Enfim E outra coisa mais importante ainda O Remo passando de fase Se Deus quiser vai passar do CSA É 1 milhão e 700 mil reais Essa cota não será bloqueada Já imaginou o Remo na terceira fase Da Copa do Brasil? Já imaginou o Remo com esse dinheiro? O time que ele não poderá formar Para a Série B? Cota também do brasileiro Da Série B Em torno de 5 milhões e 600 mil reais Líquido Provavelmente também não será bloqueada Não sei se o Fabio Bench vai deixar uma parte Para sanar dívida Ou se não vai Não sei como é que vai ficar Isso aí só ele pode dizer Mas a cota Se o Remo quiser Vai ser desbloqueada Dá para formar um bom time Eu não vou dizer Nem que é uma luz No fim do túnel Mas é um sol Que nasce ali dentro do Bainão A todos os dias Então parabéns à torcida No qual me inclui No qual você faz parte Parabéns a todo mundo Que ajudou o Clube do Remo Parabéns ao pessoal Do projeto Retorno do Rei Parabéns à diretoria em geral Que vem se empenhando E honrando os compromissos E galera Essa é uma notícia excelente Muito boa Muito boa Nosso clube tem tudo Para sonhar muito alto Em breve Acredito que daqui a 2, 3 anos A gente já esteja com o nosso CT Esteja com o time Até superior Que nós temos hoje E quem sabe numa Série A E quem sabe Não sonhando muito Mas disputando uma Sul-Americana Fortaleza chegou lá Ceará chegou lá Ceará chegou lá Bahia Esporte está na primeira divisão Com umas dificuldades aí Mas enfim O que esses clubes do Nordeste Vêm fazendo O Remo está próximo de fazer Pé no chão Humildade Trabalho E torcida Vamos apoiar Só se torcedor Vem aí Se Deus quiser Essa doença maldita Vai embora Segundo semestre Pelo menos 40, 50% Da população vacinada Quem sabe aí Não abre Pelo menos 50% Da torcida Dentro do estádio Para ajudar O Fenômeno Azul Voltando Não em peso Como a gente Sonha Sempre sonhou Na Série B E tal Mas quem sabe Aí não volta Pelo menos a metade Do Fenômeno Azul Ali Que já se torna maior Que muita torcida por aí Não vou nem citar nomes Em Belém nós temos uma Mas enfim Mas quem sabe Não está próximo O Remo está evoluindo A passos largos Passos largos Então galera Essa é a nossa informação Do nosso vídeo de hoje Ajudem o clube Como quiser Poder Desculpa Façam pix Comprem Produtos oficiais Do Clube do Remo Ajudem o Clube do Remo Da forma que vocês poderem Porque o nosso clube Está chegando No nível Que nós sempre sonhamos Principalmente aqueles Que são mais novos Aqueles antigos Mas não Os mais saudosistas Viveram tempos Maravilhosos Do Remo De glória De conquistas De pujança Então galera Se inscrevam Curtam Ajudem o canal A crescer Compartilhem esse vídeo Tudo bem Que a gente está aqui Com vocês Para dar informações Para ser o mais claro Possível Tá galera Então Fique com Deus Um abraço Tudo nosso Nada deles Valeu galera